Já que amante fiel quer cair na porrada no meio do baile da maravada Já que o DJ Lemix tá cheio de piranha Burate que tá mandando, tá pensando que eu vou me meter Lemix que tá tocando, tá pensando que eu vou me meter Esse é o DJ Lemix, o bravo na produção Porra, porra, deixa a porrada comer a porrada comer a porrada Porra, porra, deixa a porrada comer a porrada comer a porrada É porrada comer a porrada É puxão de cabelo, é só tapa na cara, é puxão de cabelo, é só tapa na cara Quem ganha o prêmio é combate, leva meu pino pra casa Burate que tá mandando, tá pensando que eu vou me meter Lemix que tá tocando, tá pensando que eu vou me meter Porra, porra, deixa a porrada comer a porrada comer a porrada Porra, porra, deixa a porrada comer a porrada Lemix que tá tocando, tá pensando que eu vou me meter Esse é o DJ Lemix, o bravo na produção Porra, porra, deixa a porrada comer a porrada comer a porrada comer a porrada com errada É muito maior É o GK, vida